Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3 mil famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Acolhimento nem sempre resolve. Eu diria, inclusive, que na maioria dos casos não resolve a situação que está acontecendo naquele momento. Só que independente de resolver ou não, é fundamental. Eu tenho que acolher a criança ou o adolescente no momento da crise, no momento do comportamento disruptivo. E talvez muitas pessoas não façam isso, não porque ignorem a necessidade de acolhimento. Às vezes o pai e a mãe até querem dar um abraço, dar um conforto, falar que ama. A grande questão, e eu vejo isso como um problema muito grande, que precisa ser desfeito urgentemente, é que as pessoas confundem acolhimento com permissividade. E as duas coisas precisam caminhar. São coisas diferentes. Elas podem caminhar juntas ou não. Eu posso acolher o meu filho na hora da crise, o meu paciente na hora da crise, sem necessariamente estar sendo permissiva. Eu posso impor limites, que é a grande questão do Todd, né? Inclusive, se tiver mãe de Todd assistindo aí, com certeza você já ouviu, ah, essa mãe precisa dar mais limite. É, isso é o que mais ouve. O TDAH, Todd, deve ouvir isso direto, como se a questão fosse essa, né? Como se fosse simples, assim, como se eu já não tivesse tentado tudo que existe para dar limite. Mas, enfim, foi só um desabafo de mãe aqui rapidinho. Mas aí, até essa questão do limite, a gente também tem que ver, assim, a mãe tenta dar limite. E quando ela dá limite demais, será que você não... Igual quando você aperta, assim, o sabonete, ele não escorrega? Não é pior? Não vou dizer que é pior, mas qualquer extremo... Extremos são ruins. Sairá do saudável. A gente precisa encontrar o caminho do meio. O manejo parental é um grande caminho do meio. Então, se eu vou para um extremo, eu vou para permissividade. Não vou ajudar em nada a criança com Todd. Se eu vou para outro extremo, eu vou para o autoritarismo. Também não vou ajudar em nada. Então, a gente precisa encontrar o caminho do meio, onde a gente vai ser firme, mas gentil e acolhedor ao mesmo tempo. E isso é super possível. E eu entendo, o fato de ser possível não quer dizer que seja fácil, que seja simples. Fácil até é, mas é fácil quando a gente sabe como fazer. É, tem que ter um conhecimento dos pais, tem que ter um conhecimento até para não errar na mão, né? Como seria um exemplo de firmeza com gentileza? Numa situação onde a mãe está enfrentando um problema em casa, assim, comum do Todd? Eu vou dar um exemplo que eu costumo falar muito com as mães do meu curso de manejo parental. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. A gente tem, por exemplo, uma situação que costuma causar muito problema comportamental quando a criança tem Todd. É a hora de desligar o videogame, sair do joguinho do celular, coisas do tipo. Essa hora costuma ser problemática. É óbvio que eu sempre recomendo da gente fazer combinados. Tem a questão da rotina, tem tudo isso envolvido. Só que mesmo a família que tem a rotina fechadinha, que funciona minimamente no dia a dia, que faz mil combinados com a criança, com o adolescente, ainda assim essa família está propensa a ter problemas na hora de avisar. Ó, acabou o tempo. Ó, está na hora de desligar. Então, como eu poderia, por exemplo, ser firme e, ao mesmo tempo, acolher, ser gentil? Eu posso, por exemplo, usar a técnica de antecipação, que é chegar para a criança e falar, olha, a gente combinou que você vai desligar o videogame às 19 horas? Faltam 20 minutos, tá? Vai se preparando. Parece uma coisa muito boba. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou avisando ao cérebro dessa criança que, daqui a pouco, ela vai se frustrar. Se eu falar seco, sem avisar, sem fazer essa antecipação, se eu 19 horas, pá, está na hora de desligar, eu estou jogando uma bomba de frustração em cima dessa criança. E a gente já sabe que a pessoa com Todd, por enquanto, ainda não lida bem com a frustração. Isso pode ser suficiente para ela ter uma crise. Então, quando eu antecipo, eu não vou causar menos frustração a ela, não. Ela vai continuar braba, ela vai continuar não gostando de sair do joguinho, de desligar o videogame. No entanto, o cérebro dela teve ali seus 20 minutos para, ok, não quero mais. Entende? Eu estou parcelando a frustração para ela. E se há essa abertura, porque os pais têm muito medo disso, de negociar com o filho e o filho ficar folgado, entre aspas. Do tipo assim, ó, filho, daqui 20 minutos vai dar 9 horas, a hora de desligar o videogame para você ir dormir e tal. Não, mãe, mas eu deixo só terminar essa fase. Eu falei, olha... Exemplo maravilhoso. O exemplo de terminar uma fase. E, às vezes, a fase tem duas horas de duração. Falei só, ó, filho... Ainda mais se for um Fortnite da vida. Isso, né? Ou um jogo online que não tem pause, mães. Não entendem isso. Eu coloquei aqui, ó, jogo online não tem pause, mães. Gente, jogo online não tem pause, tá? Cuidado, tá? Porque aí a frustração... Não é igual o Mário que eu jogava que tinha o pause. Dava para parar, começar a dar a mesma fase no dia seguinte. Não é. Diferente. Não tem. Mas o lance é o seguinte, por exemplo, negociado tipo assim... Ó, filho, já deu os 20 minutos. Como é que você está no meio da fase ainda? Não, mãe, não sei o quê. Eu falei, não. Então, vamos lá, ó. Você está com tantos pontos. Quando chegar em tantos pontos, você para. Eu vou ficar aqui na sala olhando isso aqui, tá? Só para você realmente chegar até esse próximo nível e parar. Porque, assim, eu acho que é interessante essa conversa. Porque é diferente você chegar e puxar da tomada. Isso é grosseiro, isso é... Claro que eu estou falando no sentido extremo, lógico. Mas a questão de você negociar numa boda, tipo assim, beleza, você tem mais 20 minutos ou até terminar essa fase aí. E aí a gente... E aí está tranquilo, a gente não briga. Dia seguinte você joga de novo. É tranquilo esse tipo de coisa, né? De intervenção. Na sua opinião, o que você acha? Mais ou menos. Você pode discordar de mim. Eu estou dando uma ideia, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você que vai ilustrar muito bem o que a maioria das mães vivem de problema em relação a isso. Muito se fala sobre fazer combinados com qualquer criança, independente de ter diagnóstico ou não. Com a criança com TOD, os combinados são ainda mais necessários. São fundamentais. Só que a gente, muitas vezes, lembra de fazer os combinados do que a gente espera que a criança faça. Do que a gente espera que ela... Da forma com que a gente espera que ela haja. Mas a gente esquece de fazer um combinado que é tão importante quanto esse. Que é o combinado do que vai acontecer de consequência, caso o primeiro combinado não seja cumprido. Ah, então tem um porém, né? Tem esse porém. Gente, isso é determinante. Porque se eu não combinei, o que vai acontecer caso a criança não cumpra o primeiro combinado? Porque isso é normal. É a criança. É. Então existe a chance, sim. Vai ter dia que ela não vai cumprir. Adolescente, vai ter dia que não vai cumprir. Eu já tenho que esperar isso. Porque o manejo parental, ele não vem para transformar nenhuma criança ou adolescente em robô. Que vai ter aquele comportamento perfeito. Vai continuar sendo criança. Vai continuar sendo adolescente. Vai continuar pisando na bola de vez em quando. Vai fazer suas birras de vez em quando. Exato. Só não pode ser disfuncional como está agora. Então, muita gente chega, ó, combinei, 19 horas tem que desligar. Ó, não desligou? Aí vem dar um castigo ou colocar uma consequência do que vem na cabeça na hora. A criança com Todd, ela vai se sentir injustiçada. Injustiçada. E com razão. Nada foi combinado com ela previamente. As regras do jogo têm que ser mais claras, imagino, né? Muito mais. As regras das duas possibilidades. Obedeceu? Bacana. Cumpriu o combinado? Bacana. Não cumpriu? Beleza. Já sei o que vai acontecer. Isso é previsibilidade. É tudo que o cérebro neurodivergente precisa. Independente de qual seja o transtorno. Então, vou te dar um exemplo do que eu fiz por um bom período com o meu filho enquanto ele jogava videogame. Agora, ele não está mais nessa vibe de videogame, mas ele ficou por algum tempo nisso. O combinado dele era o seguinte. Ele tinha X horas por dia para jogar o videogame dele. E depois de um tempo, a gente estabeleceu um horário fixo. Toda vez que dava o horário de terminar, acontecia isso. Ah, mas é a última fase. Só que a última fase, para acabar, levava 20, 30 minutos. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a antecipar com mais tempo. Já que a fase, sei lá, às vezes leva meia hora para acabar, vou antecipar com meia hora. Mas isso não funcionou muito bem, não. O que funcionou bem, na verdade, é porque a gente vai experimentando, né? Não tem uma coisa que vai dar certo para mim, para você e para todo mundo. E o certo é você ir experimentando, né? O caso... Ajustando. O filho da Gisele tem um comportamento, o filho da Maria tem outro. A gente tem que tentar assim, né? Exatamente. Tem as comorbidades que vão influenciar também na resposta que a gente vai ter no dia a dia. Sim. Então, o que funcionou? Para a gente, nesse período, é combinar o que aconteceria, qual seria a consequência para o caso dele não desligar no horário combinado. E o que eu combinei com ele? O combinado foi que, se ele tivesse uma última fase para jogar, ou se, de repente, às vezes... Eu não sei se você joga algum jogo online. Eu não jogo. Eu jogava, muitos anos atrás. Hoje eu não tenho nem mais paciência, nem mais tempo. É. Vida adulta. Vida adulta chega. Mas eu entendo que jogo online não tem pause e também tem dias de campeonato. São dias com eventos específicos. Eu entendo isso, apesar de não jogar. São dias importantes. É dia que eu não quero ficar... É tipo Copa do Mundo, tá? Só que é dos games. É. Então, naquele dia específico, eu não quero ficar uma hora, duas horas. Eu quero ficar quatro horas. E o que ficou combinado com o meu filho? Nesses dias, ou até mesmo num dia comum, você pode passar do horário, se você quiser, se você achar que é importante naquele dia passar do horário. O que vai acontecer se você passar do horário? O tempo que você passou vai ser descontado no dia seguinte. É em dobro. Então, tinha que desligar nove horas da noite. Desligou nove e vinte, eu não vou me estressar. E nem vou estressá-lo. Beleza, passou, aconteceu. Mas ele já sabe. O cérebro dele já estava preparado para o fato de que no dia seguinte seria descontado quarenta minutos do tempo dele. Então, já aconteceu, nesse nosso combinado, já aconteceu em dia de estreia de não sei o que novo do jogo. Ele ficou lá quatro horas. Foi descontado nos dois dias seguintes. Ele ficou sem jogar. Mas ele escolheu, eu dei para ele, quando eu faço esse combinado, se cumprir e se não cumprir, eu dou o poder de escolha para ele. Eu treino uma habilidade que as pessoas com TDAH costumam ter muita dificuldade, inclusive, que é a habilidade de ponderar as consequências. Sim. Então, eu treino essa habilidade com ele. Beleza, você tem a opção de passar do tempo se for melhor para você. Mas pensa que amanhã você não vai jogar, ou vai ter quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora descontada. E aí E aí E aí E aí E aí